Here! Fala aí, molecadinha! Tudo beleza? Aqui é o seu Manoel, me sigam bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada! No vídeo de hoje eu trago vocês um vídeo pra gente falar sobre algo muito importante, principalmente pra nós aqui brasileiros, quando se diz a propósito de futebol e pés no geral. Quem já acompanha o jogo de anos já sabe disso, que é vamos falar sobre a narração. Sim, rapaziada! Narração confirmada por Futebol 23, também um novo narrador deve ser anunciado já em breve, tá, rapaziada? Como assim, mano? Você não tá entendendo nada? Então vamos entender melhor tudo aqui nesse vídeo. Eu vou explicar tudo pra vocês, beleza? Então fica ali ligado até o final, tá, rapaziada? Pra vocês não perderem absolutamente nada. E tô lembrando também desse começo de já deixar aquele like, se inscreve aqui no canal também pra não perder nenhuma informação de futebol, de EAFC 24. Você vai conferir todas as novidades aqui no canal. Então se não quer perder nada, se inscreve aqui e já deixa o like também, fechou? Como vocês sabem, já de alguns anos a gente, anualmente, é comum de sempre estar comentando e confirmando o nome dos narradores pra vocês. Eu considero algo muito importante, porque vai ser aquela voz aqui no narrador que a gente vai ouvir em todas as nossas gameplays. A não ser que você ou deixe no mudo ou mude a linguagem. Caso isso, é realmente inevitável. Por isso que eu levo de extrema importância qual será o narrador do jogo, né, rapaziada? Qual será o narrador do jogo? E como vocês sabem, desde o PES 2017, estamos com o Milton Leite liderando a narração brasileira no e-futebol, no PES em geral. Sim, desde o PES 2017, então juntando com o atual, já temos basicamente 6 anos de Milton Leite à frente da franquia. E muitas pessoas estão com muita expectativa de saber qual será esse do próximo ano, já que podemos sim ter a mudança. Embora o tempo passe muito rápido, rapaziada, esses 6 anos já se assemelharam com os 6 anos que o Silvio Luiz também ficou à frente da franquia. Sim, realmente estranho imaginar que o Milton Leite, em tão pouco tempo que parece, né, cara, que passou, sim. E assim igualou o tempo de narração do Silvio Luiz à frente da franquia PES. Silvio Luiz, se eu não me engano, entrou no PES 2011, né, cara, e saiu no PES 2017. Eu não... mas eu acho que é basicamente isso, tá, rapaziada? Acho que é basicamente isso. Não lembro ao certo, tá? Mas eu acho que ele ficou 6 anos à frente da narração e o Milton Leite agora igualando os 6 anos. Então, assim, muitas pessoas estão com muita expectativa, já que, pô, já se passaram 6 anos da mesma narração, de termos uma mudança, né, cara? Tanto por parte do próprio narrador ou até por parte da Konami, né, cara? A gente sabe que se for pra parte da Konami, isso é muito difícil de acontecer. Então, sim, a teoria é que parta, assim, do narrador, né, cara? Ele mesmo tomar a iniciativa de deixar a franquia pra poder estar abrindo espaço para outro ou com que a sua narração seja retirada, né, cara? Ou continuada sem a gravação de novas falas. Também é uma possibilidade. A Konami, sim, continue pagando ele e mantenha sempre as mesmas falas presentes no jogo sem a insensão de novas. Como você sabe, sempre que o jogo está sendo produzido, eles se reúnem em estúdio para produzir as novas falas. Então, sim, apesar de estar muito cedo, é sempre nessa época, em março, em abril, que volta, assim, a ser especulado qual será o novo narrador do próximo ano, visando, sim, que possivelmente o narrador a essa altura do campeonato já deve estar tudo certo, né, cara? Para narrar o próximo jogo e também já deve estar até em estúdio já gravando as novas linhas, né, cara? Já as novas linhas. Então, muitas especulações já passam a vir à tona. E, sim, já sabemos quem será o narrador do eFootball 2024. Eu quero que você dê um chute aqui nos comentários quem você acha que será. Mas não é muito difícil, né, rapaziada? Porque o Renan Galvani ao questionar, no perfil oficial do Milton Leite, ele recebeu a resposta de quem será, sim, o novo narrador. Ou narrador, no caso, do eFootball 2023 na linguagem brasileira. E eles foram perguntados sobre ele, se ele seria o narrador até então. E até perguntou se já realizaram as novas gravações para esse ano. Ele já confirmou, sim, que as novas linhas de áudio já foram gravadas para chegar no eFootball 2024. Resposta dessa que veio pelo Milton Leite. Então, sim, Milton Leite até então está confirmado no eFootball 2024. Mas como assim, mano? Você falou que um novo narrador deveria ser anunciado em breve. Calma, eu vou explicar para vocês, rapaziada. Eu vou explicar para vocês como isso vai funcionar. Mas, basicamente, é claro, como a gente já imaginava. E se o Milton Leite quiser, deve continuar por muito mais anos, né, cara? Porque a Konami é meio acomodada quando se fala de mudanças. Quando se fala de mudanças e ter que reiniciar um trabalho completamente do zero. Então, sim, eles optam muito mais por manter o Milton Leite, mesmo já se passando seis anos. Eu não me lembro se quando o Silvio Luiz saiu, ele saiu por vontade própria. Ou foi a própria Konami que o desligou. Eu não me lembro disso. Eu lembro até que eu noticiei aqui no canal. Inclusive, a gente estava começando o canal na época. E eu falei sobre essa troca de narradores. Mas eu não me lembro se foi por vontade do Silvio Luiz ou por vontade da Konami de mudar a narração. Só sei que a galera comemorou muito na época porque realmente queria ver algo novo. Acabou que a narração do Milton Leite, quando saiu, não foi lá essas coisas, né, cara? Mas, sim, já fazem seis anos disso. E a gente imaginava que poderia, assim, ter a mudança nesse Fútbol 2024. Mas, beleza, Manoel. Já que esse Fútbol 2024 não terá mudança, quando será que terá essa mudança, né, cara? E também, posterior à confirmação da narração do Milton Leite para o Fútbol 2024 junto ao Mauro Betting. Mais uma vez, o Mauro Betting já está praticamente, mano, 12, 13 anos à frente dos comentários do eFútbol, né, cara? Sai também informação de que esse deve ser o último ano do narrador Milton Leite, o eFútbol 2024, presente na franquia. Porque já dizem de algum tempo que o narrador está cansado das rotinas de gravação, né, mano? O narrador não curte muito, aparentemente, todas essas rotinas anuais. Você tem que... Porque, como vocês sabem, rapaziada, é, beleza. Ele não narra no jogo, obviamente, né, cara? Eles gravam as linhas de áudio e todas as partidas que vocês fazem vai sair lá a narração, né, cara? Mas, como vocês sabem, ele perde horas e horas de trabalho durante semanas, né, cara? Para colocar as novas linhas de áudio, principalmente no começo. Agora já tem bastante, então eu acho que o trabalho não deve estar sendo tão intenso assim como foi no começo. Mas, segundo muitas fontes próximas, o narrador não gosta muito dessa rotina de trabalho. Ele gosta de narrar o jogo presencialmente. Não ficar lendo frase para gravador ficar gravando e registrando as linhas de áudio dele, né, cara? Então, muitas fontes dizem, sim, que ele já está meio cansado disso. E, pô, avisando que já vai ir para o sétimo ano, né, cara? 2017, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Cara, é, sim, muito possível de que a partir do próximo ano, a partir do ou eFootball 2025, ou o jogo que vira posteriormente, né, cara? Se o eFootball durar por mais um ano, tenhamos, sim, a presença de um novo narrador brasileiro, né, cara? Isso, sim, eu diria para vocês que a chance de acontecer é bem grande, né, cara? Avisando que já vai ter sete anos de Milton Leite à frente da narração BR no jogo. Pode que eu sei que ele fique mais? Pode, tem narrador aí que já está há 16 anos. Eu vi um narrador esse dia que está há 16 anos na frente da franquia PES, mas eu esqueci qual a linguagem dele, tá, rapaziada? Mas, se não me engano, aqui da América do Sul, um narrador que já está há 16 anos narrando PES, né, cara? Então, sim, se dependendo da Konami em si, eu acho que eles mantêm o Milton Leite para não ter que reiniciar um trabalho do zero. Mas, segundo as informações que saíram, é que o próprio Milton Leite está cansado de toda essa rotina de gravação que temos todos os anos, né, cara? Rapaziada, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham curtido. Eu vou ficando por aqui. Deixe o seu like, se inscreve aqui no canal para não perder mais nenhuma informação. Até a próxima e falou! Até a próxima e falou!